Nós vamos falar hoje sobre as quatro vitórias que Jesus Cristo nos dá. A primeira vitória que Jesus nos dá é a vitória sobre o mundo. João 16, 33 Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Você tem paz em Jesus. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja enfrentando. Jesus disse que nele nós temos paz. Se ele disse que nele nós temos paz, então você pode estar passando pelo pior momento da sua vida. Você pode estar enfrentando o pior momento da sua vida. Você pode estar passando pelo pior deserto. Você pode estar enfrentando a pior tempestade. Em Jesus, você tem paz. Amém? Jesus é o grande vencedor. O grande vencedor de Deus não é Abraão. O grande vencedor de Deus não é Moisés. O grande vencedor de Deus não é Davi. O grande vencedor de Deus não é Esté. O grande vencedor de Deus não é Paulo. O grande vencedor de Deus não é Pedro. O grande vencedor de Deus é Jesus. Nele que a sua vida tem que estar. Nele que a sua fé tem que estar. O que Jesus disse? Para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições. Então, Jesus fala que nesse mundo a gente ia passar por aflições, ia passar por lutas, ia passar por momentos difíceis, ia passar por momentos desafiadores, ia passar por tentações, ia passar por esse momento aí que você está passando. Mas ele diz, mas mesmo você passando pelo que você está passando, mesmo você enfrentando o que você está enfrentando, tem de bom ânimo, tem de bom? Aí você tem que se perguntar, como é que eu vou ter bom ânimo passando pelo que eu estou passando? Como é que eu vou estar animado enfrentando o que eu estou enfrentando? Bom ânimo é estar animado, bom ânimo é estar feliz, bom ânimo é estar alegre, bom ânimo é estar satisfeito. Então você se pergunta, como que eu posso estar alegre, como que eu posso estar feliz, como que eu posso estar satisfeito, como que eu posso estar animado, como que eu posso ter perspectiva, como que eu posso ter esperança, passando pelo que eu estou passando, como não me entregar ao desespero, como não me entregar a depressão, como não me entregar a crise de ansiedade, como não me entregar a vontade de tirar a própria vida. Então Jesus diz, por que que você deve ter bom ânimo, leia aí, por que que você deve ter bom ânimo mesmo em meio a grandes lutas? Eu venci o mundo, eu venci o mundo, quer dizer, não há nada que você esteja enfrentando, que você já enfrentou, que você vai enfrentar, que nós enfrentemos que Jesus já não tenha vencido aqui nesse mundo. Se ele venceu, se Jesus já venceu isso, Jesus aqui nesse mundo, ele passou por traição, ele passou por deserto, ele passou por tempestade, ele enfrentou tristeza, ele passou por tudo nesse mundo, ele não veio a esse mundo como Deus, ele veio a esse mundo como homem, ele passou por tudo e ele venceu tudo. Se ele venceu tudo neste mundo, nele, nós também vamos vencer. Diga assim, em Jesus, está fraco, em Jesus, eu também vencerei. Você que está me assistindo aí, escreve aí nos comentários, em Jesus eu também vencerei. Então essa é uma garantia, essa é uma vitória que Jesus nos dá. Essa situação aí, esse problema aí, essa tempestade aí, essa tentação aí, essa adversidade aí, esse problema aí, já foi vencido, ele já venceu e nele nós vencemos. Primeiro João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus, nascer de Deus é você nascer da palavra, é você nascer do Espírito. É quando você é dirigido pela palavra de Deus, é quando você é dirigido pelo Espírito de Deus, é quando você é guiado pelo Espírito de Deus, é quando você deixou de ser o velho homem que você era, a velha mulher que você era, agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso começa com o batismo nas águas. Porque todo que é nascido de Deus, todo, sem exceção, não importa quem seja você, não importa seu grau cultural, não importa seu tempo de igreja, não importa os seus problemas, não importa onde você nasceu, não importa o seu passado, não importa o que esteja acontecendo contigo, o que aconteceu, o que fizeram, porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Por que nós vencemos o mundo? Porque Cristo já venceu. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós vencemos através da nossa fé. E da nossa fé em quem? Em Jesus. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Então a nossa fé tem que estar em Jesus, porque foi Jesus que venceu o mundo. Quem venceu o mundo? Foi Jesus que venceu o mundo. Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem foi esse que nos amou e morreu por nós na cruz? Diga assim, Jesus. Diga o Senhor Jesus. Então nele, nós somos mais que vencedores. Amém? Então a primeira vitória que Jesus nos dá é a vitória sobre o mundo. Segunda vitória que Jesus nos dá, a vitória sobre o pecado. Jesus nos dá a vitória sobre o pecado. Tem gente que ainda não se apossou disso. Tem gente que ainda é escravo da mentira, tem gente que ainda é escravo da mágoa, tem gente que ainda é escravo do adultério, tem gente que ainda é escravo da prostituição. Ela ainda é escrava de algum pecado, porque ela ainda não se apossou da vitória de Cristo sobre o pecado na cruz do Calvário. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 25. Porquanto para isto fortes chamados. Olha só. Como é que é o nosso chamado? Como é que Jesus nos chamou? Porquanto para isto mesmo fortes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Ele sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir-lhes os seus passos, o qual não cometeu pecado. Não cometeu pecado. Nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele quando trajado não revidava com traje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando-o mesmo em seu corpo sobre o madeiro, a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, quer dizer, nós estávamos mortos nos pecados, vivamos para a justiça, possuas chagas fortes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, quando nós nos convertemos a Jesus, Pedro chama Jesus de pastor e bispo da nossa alma. Quando nós realmente nos convertemos a Jesus, então nós tomamos posse dessa vitória. Qual é essa vitória? Assim como Jesus venceu todos os nossos pecados na cruz do Calvário, eu também não sou mais escravo do pecado. Eu continuo sendo um pecador, mas eu sou um pecador que vivo longe do pé do pecado. Não há nada que me escravize, não há nada que me domine, não há nada que eu não largue, não há nada que eu não abandone. Eu não sou escravo do álcool, eu não sou escravo do cigarro, eu não sou escravo das drogas, eu não sou escravo do modismo desse mundo, eu não sou escravo dos pensamentos ruins, dos sentimentos ruins, não sou escravo de nada. Disso de jogos, nada, 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 nada. Quando Jesus faz uma obra de salvação, quando Jesus faz uma obra de regeneração, é uma obra completa. Eu sou livre por inteiro e não preciso te dar um livro com um monte de regras, um monte de doutrina. Se vista assim, não fale assim, coma isso, não coma aquilo. Não, é o Espírito de Cristo. Como você tem o Espírito de Cristo, como disse aqui, Pedro, você passa a seguir os passos de Cristo. Você passa a ser igual a Cristo. Você é como Cristo na igreja, você é como Cristo na sua casa, você é como Cristo no seu trabalho, você venceu o pecado, porque Cristo venceu. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 7, assim como nos escolheu, não foi você que escolheu Deus, não foi você que escolheu Jesus, essa expressão que nós usamos é totalmente humana, eu aceitei Jesus. Você não aceitou Jesus, eu não aceitei Jesus, foi Ele que nos aceitou. Você não escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu. Está vendo aqui? Assim como nos escolheu, nele, nele quem? Diga assim, Jesus, você vê que tudo é Jesus. E diz aqui, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Eis aqui um grande mistério, Jesus já tinha te escolhido, antes de Deus dizer, haja luz e haver luz. Jesus não te escolheu no ventre da tua mãe. Jesus não te escolheu no dia que você entrou pelas portas da igreja. A grande revelação que Paulo fala aqui é que Jesus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor, nos predestinou para Ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácido, o beneplácido quer dizer prazer, alegria, da sua vontade, para louvor da glória, da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no amado em Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados seguindo a riqueza da sua graça. Então, Jesus viu você longe dele e Jesus viu você perto dele. Jesus viu você pecando, mas Jesus já viu você se arrependendo, se entregando. Jesus viu você negando, mas Jesus que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas, Ele viu também o seu coração sendo quebrantado e você dizendo, eis-me aqui, eu estou arrependido, eu quero entregar a minha vida, eu quero começar uma nova vida. Talvez você que está aqui, seus familiares não te dão mais uma nova chance, seus amigos não te dão mais uma nova chance, as pessoas não acreditam em você, mas Jesus que já viu toda a sua vida, que tem todos os seus dias escritos no livro dele, como diz o salmista. Ele viu o dia que você ia realmente se entregar e se converter por obra e graça dele. Então, ele acredita em você. Amém? Terceira vitória, vitória sobre o inferno. Colossenses, capítulo 2, versículo 14, 15. Tendo cancelado o escrito de dívida, quer dizer, do momento que você aceita Jesus como teu salvador, você não deve mais nada. Você pode dever aí para os bancos, você pode dever para as pessoas, mas no céu você não deve mais nada. Você não deve mais nada para ninguém. Quando o diabo vier te acusar, você tem que dizer, a minha dívida foi paga em Cristo. A minha dívida foi paga em Cristo, em Jesus. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E também na cruz, ele está despojando principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, Jesus venceu todos os demônios, desde Lúcifer, do maior ao menor, na cruz do Calvário. E essa vitória, nós também temos. Vitória sobre os demônios da doença, sobre os demônios da miséria, sobre os espíritos que agem, colocando tristeza, colocando angústia, colocando ansiedade, trancando caminhos. Em Cristo Jesus, em nome de Jesus, eles são repreendidos, eles são amarrados, eles são acorrentados. 1 João, capítulo 5, versículo 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive no pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. Está vendo? Quem é de Deus, Deus faz o quê? Deus guarda. Deus guarda para não viver no pecado. E o maligno não lhe toca. Aquele que é de Deus, Deus guarda, e o maligno não pode o quê? Tocar. Ah, tem gente que não gosta de mim, tem gente que tem raiva de mim, tem gente que faz o mal para mim. Se você é de Deus, o maligno não tem poder para tocar em você. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. não é uma parte do mundo que está no maligno, não. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, não espere que esse mundo vai ficar melhor, não. O mundo vai piorar cada vez mais. Porque o mundo inteiro jaz no... Mas o maligno não pode nos tocar porque Deus nos guarda. Se você é de Deus, Deus te guarda. Deus guarda a tua família. Última vitória que Jesus nos dá. a vitória é sobre a morte. Quantas pessoas têm medo da morte? Eu vejo muita gente que fala assim, meu pai morreu, minha mãe morreu, meus filhos... Eu não aceito. Gente que tem anos de evangelho, porque elas acreditam que a morte veio e tomou delas. Aquele ente querido, claro que tem o luto, claro que tem a dor, claro que tem a tristeza, mas o apóstolo Paulo fala que quem é cristão não é consumido pela tristeza como os demais. porque partir para estar com Cristo é bem melhor. Apocalipse capítulo 1 versículo 17, 18 Quando vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último que vive. Estive morto, mas estou vivo. Estive morto, mas estou. E assim como ele vive, nós viveremos, mesmo depois da morte. Estamos vivos com ele nos céus e depois o nosso corpo ressuscitará. Dos seus familiares também que morrerem com Cristo pelos séculos dos séculos e tenham as chaves da morte e do inferno. 1 Coríntios 15, 55 Onde está, oh morte, a tua vitória? Onde está, oh morte, o teu aguilhão? A morte aqui é comparada a um escorpião que tem o seu ferrão venenoso e que quando pica mata aquele que é picado. Desde Adão, quando Adão pecou e a morte veio a esse mundo, a morte tinha o poder de levar a alma para o inferno. Deus então vem no Velho Testamento e traz as leis e também o sacrifício dos animais. Mas a natureza do homem é caída. O homem não consegue, o homem não consegue obedecer. não há sangue de animais que possa purificar tantos pecados. E o aguilhão da morte, o ferrão da morte continua levando milhões de pessoas para o inferno. Até que vem Cristo na cruz do Calvário e Cristo se torna a morte da morte. Cristo, Senhor Jesus, se torna a morte da morte. Vem a morte e coloca o seu ferrão em Cristo. Só que Cristo não morre porque no terceiro dia Ele ressuscitou. Então Paulo diz cadê o teu ferrão a morte? Cadê o teu veneno? Pois Cristo ressuscitou e todos nós que temos a nossa vida entregue a Cristo ressuscitaremos com Ele em nome do Senhor Jesus. Amém? Você sabe que tinha um casal, um casal de Deus que estava sempre na presença de Deus, sempre na igreja, sempre buscando a Deus, um homem muito trabalhador e eles tinham dois filhos, dois meninos e um dia por causa do trabalho o marido teve que se ausentar de casa e viajar para um lugar distante e passar semanas e semanas longe de casa. No meio dessa viagem as crianças sofreram um acidente e acabaram falecendo os dois meninos do casal. A mãe, mesmo no meio daquela dor, daquele luto, daquela tristeza, falou, meu Deus, em nome de Jesus, dá-me força, como é que eu vou contar essa tragédia para o meu marido quando ele chegou, quando ele chegar. Além de tudo, o marido era cardíaco, você sabe que se você não souber dar notícia, pode acabar matando o marido com a notícia cardíaca. Mas ela foi pedindo a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo foi consolando ela. Quando o marido chegou, beijou a esposa, abraçou a esposa, perguntou pelas crianças, ela falou, meu amor, já já eu falo das crianças, vá tomar um banho, vou preparar uma janta para você, você está cansado. Eu tenho uma coisa para te falar, mais importante, o marido tomou um banho, foi jantar, amor, cadê as crianças, cadê os meninos, cadê os meninos? Estou com saudade dos meninos, eu quero brincar com as crianças. A mãe então diz, espera aí, espera aí, já vamos ver isso aí, eu tenho uma coisa mais importante, eu preciso da tua ajuda para você me ajudar a resolver um problema. Qual o problema? Eu vejo que você está muito aflita, é que depois que você viajou, veio um amigo nosso aqui em casa e nos deixou algumas joias e pediu para que eu guardasse para ele por algum tempo. E amor, são joias que você nem imagina, são joias maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. É que são joias, se eu mostrar para você, você se até chora de tanta beleza. E ele falou que ele vai vir hoje pegar essas joias, mas eu não quero devolver para eles porque eu me apeguei muito, me apeguei muito a essas joias. Que isso, mulher? Você nunca foi materialista, você nunca foi vaidosa, você nunca foi vaidosa. Vamos devolver essas joias. Não, amor, não vou devolver, não vou devolver, ela é minha, ela é minha, agora ela é minha. Eu já me acostumei com elas aqui, eu quero essas joias para mim. Não, 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 eu não... Amor, se a gente ficar com essas joias, a gente vai estar roubando. Não, eu quero a tua ajuda para a gente ficar com essas joias. Não, meu amor, com a ajuda de Deus, a gente vai pegar essas joias para devolver. Então a esposa fala assim, meu bem, essas joias já foram devolvidas já, essas joias maravilhosas para os nossos dois filhos que Deus nos deu e pediu para que a gente cuidasse e que quando você saiu para viajar, o Senhor os recolheu e eles já estão com Deus. O marido então abraçou a esposa, os dois choraram abundantemente, mas tanto o marido como a esposa foram consolados pelo Espírito Santo. Salmo 116, versículo 1, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Quando a pessoa realmente é de Deus, ela sabe que a morte não é o fim. Ela se entristece, mas ela não morre com os seus mortos porque ela crê que como Cristo ressuscitou, vai haver a ressurreição também dos seus entes queridos. Amém? Porque ela crê nessa vitória que Cristo deu para ela em nome de Jesus. Então, se você que está aqui, se você que está me assistindo nessa noite, quem sabe você estava morrendo com os seus mortos, não morra com os seus mortos. Cristo já morreu por eles. Cristo já ressuscitou. Um dia você vai estar com eles e com Cristo nos céus em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.